Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve meus amigos! Segunda-feira, 25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Então, um abraço muito forte para os meus amigos caminhoneiros, os meus amigos motoristas de aplicativo. Os meus amigos motoristas comuns, né? Todo mundo está dirigindo, já é um motorista. São Cristóvão, abençoe todos vocês. Ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo na Cultura FM. E ao vivo também nas redes sociais. Facebook.com, Cultura TVC. Facebook.com, JP News, MS. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mais de 800 quilos de maconha é apreendido aqui em Três Lagoas. Ó, o índice de inadimplência no comércio de Três Lagoas registrou queda. Que notícia boa, hein? E ainda temos A Casa é Sua e também a rodada do Campeonato Brasileiro no RCN Esportes. Mari Verdão, bom dia. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia para todos que nos acompanham. Segunda-feira, 25 de julho, dia do motorista. Um abraço aí para todos vocês, motoristas que estão dirigindo, escutando a Cultura FM, a Band FM. Olha, estamos na última semana do mês de julho e eu desejo que você encerre ela com chave de ouro. E além de notícias, entretenimento e a sua participação, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma super apreensão que a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou aqui na nossa região de 383 quilos de maconha. É já, já. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. E daqui a pouco, um desdobramento daquela notícia que nós demos recentemente sobre poda radical. A Secretaria de Meio Ambiente pretende agora fazer uma capacitação para esses trabalhadores para isso aqui não continuar acontecendo, viu? Informações completas já, já, no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Muito bom dia! Estou de volta. Se comportaram bem aqui na sexta-feira? Eu sim. Não tacaram o fogo na casa? Não, até porque você ia voltar. Não encheram a banheira? Olha só, gente, uma conversa aqui de bastidores, enquanto eu estava fazendo a abertura aqui do TVC. Certas pessoas estavam bravas ali comigo, dizendo que eu tinha copiado o texto. Acontece, né, querida? Mas tem uma justificativa. Hoje é aniversário do meu pai. Então, um abraço para o meu pai, Cristóvão Espíndola, completando 67 anos. Um abraço, seu Cristóvão, ó, beijos e muitos anos de vida. Coincidências à parte, o nome dele é Cristóvão, nasceu no dia 25, a minha avó católica, apostólica romana, colocou o nome dele de Cristóvão justamente no dia do padroeiro dos motoristas. Então, me desculpa. Entendi, não, estou desculpado. Agora que eu fui ver o seu texto. Está desculpado. Nesse caso, por conta do seu Cristóvão, eu desculpo. Mas olha só. Saudades que eu estava de você, minha linda. Então, isso que eu ia perguntar, como que foi de viagem? Foi, eu fui para resolver problemas particulares, mas graças a Deus estou aqui de volta. Ah, que bom. Eu estava com saudades. Eu também. Apesar que eu e Rodrigo Lucas, a gente tomou conta aqui da casa, ficou tranquilo, viu? Obrigado, Rodrigo Lucas, por ter segurado aí essa parada aí para mim. O que nós temos hoje? Nossa, a gente tem muita coisa. Você quer falar de Pixlr de amarelo primeiro? Lógico. Então, vamos lá. Ah, e o ganhador de cesta? Menino, amanhã tem entrega, amanhã depois eu te conto. Depois eu te conto tudo. Isso aí, isso aí. Mas olha, quem não participou ainda, dá tempo. Estamos aí com os pré-sorteios de segunda a quinta-feira. Então, hoje tem pré-sorteio. Dá tempo de você participar. Manda sua mensagem, sua selfie, sua nota. Manda mensagem aqui nesse WhatsApp. Na nota de áudio aqui, ó. Cadê? WhatsApp na tela 992... Cadê? Aqui, 992-34-45-39 é o nosso WhatsApp para você participar. E a palavra-chave é México ou Sete Farma. Então, participe. Ah, detalhe. Na quinta-feira, à tarde, depois que eu estava fechando aqui os afazeres aqui, uma pessoa perguntou, Israel, eu posso cadastrar o nome do meu filho e da minha filha porque eles já têm CPF? É claro que sim. A chance aumenta. Exatamente. Quanto mais pessoas da família participarem, maiores serão a sua chance de ganhar. Aí vai ter que... Só vai dar briga na hora de dividir, né? Não, aí... Mas aí ganhou, já está tudo certo. É isso que importa. Bora, então? Play. Daqui a pouco você volta com mais coisas boas para a gente, tá bom? Bom, pessoal, após uma operação conjunta, né, das polícias militares e civis, rodoviários estaduais, apreenderam uma grande quantidade de drogas aqui em nossa região. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Em uma ação conjunta, a polícia militar, juntamente com a polícia civil e a polícia militar rodoviária conseguiram apreender mais de 383 quilos de maconha aqui na nossa região. Essa apreensão aconteceu quando a polícia recebeu informações de que na MS 365 havia acontecido um acidente. A polícia foi até o local, chegando lá, encontrou um homem. Ele estava machucado devido aos ferimentos ocasionados por conta do acidente. Ele disse aos policiais que estaria transportando drogas e que era uma grande quantidade de entorpecente. Esse homem, homem de 24 anos, ele ainda disse que a caminhonete onde essas drogas estavam sendo transportadas, estava ali próximo ao local. A polícia, após averiguar, encontrou então toda essa quantidade de droga que você vai vendo na imagem. São 383 quilos de maconha nesta apreensão. Isso aí, na cidade de Brasilândia. O homem, né, ele já sabia que tinha perdido ali, não esboçou nenhuma reação. Ele foi encaminhado ao hospital, depois foi encaminhado à delegacia. Inclusive, esse mesmo indivíduo, esse jovem de 24 anos, ele é foragido do sistema penal aqui de Três Lagoas. Já respondia por tráfico de drogas, estava foragido e agora foi recapturado e vai responder mais um BOzinho aí por tráfico de drogas novamente. Parabéns às forças policiais aqui da nossa região, realizando então mais essa mega apreensão aqui na região de Três Lagoas. Israel, volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Só lembrando que todas as ocorrências policiais do último final de semana, você acompanha no Pulseira de Prata, que começa logo após o TVC agora. Pessoal, nós falamos recentemente, né, sobre o trabalho irregular de poda radical nas árvores aqui de Três Lagoas. Para tentar combater aí essa prática na cidade, a partir de hoje, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente abre prazo para o cadastro de podadores que trabalham em nossa cidade. Acompanhe. Após uma série de denúncias envolvendo a poda irregular de árvores em bairros de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia a partir desta segunda o cadastramento de profissionais deste segmento e tem como objetivo capacitá-los e treiná-los conforme o que prevê a lei municipal. A pedagoga e coordenadora em Educação Ambiental da Pasta, Eliana Queiroz, explica como este trabalho irá funcionar. Nós temos um grande número de poda radical sendo realizado no município e a intenção dessa capacitação, desse credenciamento é diminuir a incidência dessas podas, né, que é prejudicial ao nosso meio ambiente. Nós temos muita denúncia de poda radical, então, assim, precisamos resolver essa situação, né, e a maneira mais eficaz que nós acreditamos ter para o meio ambiente seria a capacitação, o credenciamento. Nessa capacitação, os credenciados vão ter conhecimento da legislação virgente, né, do município, para que eles possam ter o conhecimento. Isso vai mudar o comportamento, né, dos podadores em relação à solicitação do serviço. O cidadão Três Lagoenses solicita o serviço, eles vão lá e fazem de acordo com a solicitação. Porém, nós temos uma legislação que, tendo conhecimento, vai fazer com que eles tenham um parâmetro, né, para atender o serviço solicitado. E é essa legislação que será passada na capacitação? Sim, a legislação, técnicas de segurança, é tudo quanto nós precisamos passar para esses podadores em relação à proteção do meio ambiente. Projeto objetivo é diminuir a incidência de poda radical, retirada e corte de árvores sem autorização. A poda radical em si, ela não pode ser feita por lei, né, as árvores só podem ser podadas até 50% da copa, passou disso é poda radical e pode ser multada sim. Quando houver a reincidência, a multa será dobrada, né, e no caso do podador, ele perde o direito de estar exercendo a função. O munícipe, é difícil um munícipe cortar uma árvore, né, mas também será multado. A multa varia de 100 a 500 ufins por árvore. Isso pode representar no bolso uma multa de até 2.820 reais. A exemplo do que é a chamada poda radical foi o que ocorreu recentemente em frente à agência bancária Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas. Isso repercutiu e impressionou centenas de moradores. O resultado disso, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi que o podador foi notificado e o dono do imóvel que solicitou o serviço foi autuado e multado em 500 ufins por cada uma das 10 árvores que passaram pela poda. Tinha umas sombras boas, né, infelizmente, não sei porque eles cortaram. Aqui, como tem muitas pessoas que vêm aqui, acaba ficando no sol, né. E aí tem que se esforçar em cada pedacinho de sombra que encontra. Tem, tem que se espremer um pouquinho. Tinha que podar, né, que tá muito grande, mas faz falta, né, porque a sombra pro pessoal que ficava na fila aqui, que ficam, tá muito cheio, né. Porque Três Lagoas é uma cidade arborizada, na sua opinião? É, sim. A senhora acha que é? Eu acho que é. O prazo de inscrição encerra em 25 de agosto e os trabalhadores do ramo interessados devem efetuar o cadastro diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na rua Munitomé, número 949, no centro de Três Lagoas. Além disso, é necessário apresentar cópias do RG, do CPF, comprovante de residência e do documento do veículo utilizado para a remoção dos resíduos de poda. O podador vem até a Secretaria, nós vamos fazer o cadastro. Posteriormente, após o dia 25, nós teremos noção de quantos podadores nós temos na cidade. Daí nós agendaremos uma data em um local apropriado, né, para atender a quantidade de podadores que nós não temos conhecimento de quantos podadores temos no município ainda. O podador cadastrado que fizer o curso receberá ao final do curso de capacitação o certificado e carteira de identificação, o que o dará mais credibilidade ao seu trabalho. Além disso, o profissional terá seu contato divulgado na página da Secretaria de Meio Ambiente, no site da Prefeitura, na lista de podadores do município, sem nenhum custo. Vale relembrar ou ressaltar, melhor dizendo, que a árvore, ela acaba refrigerando o local. Então, quanto mais árvores, menos essa sensação de calor nós temos. Agora, é claro, os podadores aí, os donos do imóvel, né, o podador não ia chegar lá sozinho, lá, eu vou torar a árvore aqui, né, ele foi a pedido. Agora, a Prefeitura vai fiscalizar aí esse setor. Mari Verdano. Oi, Israel. Final de semana foi bom? Foi, graças a Deus. E o seu aí? É, o seu do outro lado. Seu mesmo. É, seu mesmo. Deixa eu falar de quem? Como é que foi o seu final de semana? Manda pra gente a sua mensagem, dizendo como foi, o que você fez de bom, o que você aconteceu. Ah, não foi tão legal, calma, calma, não fica triste não, calma, uma semana novinha está começando, força, foco, energia positiva. Quanto mais você ficar pensando nessa coisa ruim que te aconteceu, mais atrai, e outro fica te martirizando, não, esquece, passou, é passado, viva o presente, que eu tenho certeza que o futuro vem coisa boa por aí. E por falar, vindo coisa boa por aí? Vem aí a nossa pose de mil e duzentos reais. Não é nem milhões. Muito bem, é isso mesmo, porque você pode participar com a gente e ainda faturar na sexta-feira quinhentos reais, quinhentos reais. Você comprando nas lojas participantes, também pode ganhar quinhentos reais. E o melhor, o vendedor que te atendeu ainda leva duzentos reais. Isso mesmo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, menos eu e você. Não, nós não, a gente só entrega. A gente ganha a amizade de vocês e o carinho de vocês. Com certeza, mas nós só entregamos a grana. Vamos lá, então? Saque o seu celular, coloque na câmera frontal. Se posiciona, Mari, na sua pose de milhões. Tô aqui parada. Eu vou fazer aqui mesmo, não vou mudar muita coisa. É no três, no dois, no um, valendo! Participe você também, venha fazer parte da família TVC agora. Será que a criançada já voltou pras aulas? Eu acho que sim. É? Não, mas tem muita escola. Não, mas tem algumas escolas particulares que eu já vi, já mães levando pra... É, sim. Ah, é, a particular volta mais cedo, mas a rede municipal e estadual ainda tá de férias. Então vai pensar. Mas deve estar nos últimos dias aí, né? Não tem problema, não fala. Vai passar a calma. Aproveita esses últimos dias. Manda então uma foto, participe aqui do TVC agora e fala o que você tá fazendo, o que você fez de bom, o que você está fazendo. Qual foi o seu cardápio do final de semana? Manda aqui pro Israel, ele vai adorar. Ah, minha filha, eu tava na casa de mamãe. Nossa, os meus pais foram pra casa também. Eu tava na casa de mamãe, olha, voltei com 10 quilos a mais de tanto que eu comi. Mãe, né? Mãe a gente não come. Mãe a mãe. Oh, coisa boa. Até cheguei e comentei com a minha chefe, falei assim, olha, três dias não foram o suficiente, tô precisando de mais alguns dias de férias. Ela falou, calma que vai chegar. Falei, ah, é, tá chegando. Falei, não sei quando. Mas vai chegar. Gente, então participa, no próximo bloco a gente vai falar direto com o Campo Grande, tem previsão de tempo. Sabia que tem uma frente fria vindo? De novo. Diz que tem. É de chuva. Mas não vem, então não sai daí não. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Shhh! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira, 25 de julho, imagens externas da Avenida Capitão Olinto Mancini. Neste momento aí, os termômetros registrando 30 graus aqui em Três Lagos. Só pegou ali a parte do Monumento do Cristo, só a parte de baixo, né? Bom, está aí outras imagens, a ciclovia, o pessoal transitando normalmente. Olha o clima seco, céu cinzento, gramado marrom. É, meus amigos. Será que vocês já sabem quantos dias está sem chover aqui em Três Lagos? Já parou para fazer as contas? Um monte. Bom, e por falar em tempo e temperatura, vamos saber da previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva para Três Lagos. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Meu diretor está falando no meu ponto aqui que não era para ter dito que está vindo uma frente fria para Mato Grosso do Sul. Acontece que os boletins meteorológicos mostram essa frente fria avançando e deve chegar ao estado na sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira tem uma previsão bem mínima de chuva para Três Lagos que irá derrubar aí os termômetros. Inclusive, de acordo com essa previsão, no sábado para Três Lagos, ao amanhecer, 29 graus está previsto aí. Mas a gente vai acompanhando esse boletim meteorológico durante a semana para a gente ver se confirma ou não se esse frio vai chegar aqui à nossa cidade. Só de chovendo, meu amigo, já está de bom tamanho, não é mesmo? Vamos manter contato agora direto com o Campo Grande nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está ela, Glória Maria. Ô, Glória, me fala uma coisa. Você gosta de ir às compras, principalmente comprar as coisas importadas lá na cidade de Pedro Ruan Cabaleiro? Israel, primeiramente, bom dia, né? E, cara, eu gosto muito. Inclusive, eu gosto tanto que decidi trazer aqui essa notícia para o pessoal de Três Lagos porque eu tenho certeza que o pessoal daí também gosta. Nesta quarta-feira será lançada a edição 2022 da Black Friday de Pedro Ruan Cabaleiro no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A acompanha acontecerá dos dias 7 a 10 de setembro e espera atrair 100 mil turistas e movimentar 30 milhões no comércio da cidade. Um dos diferenciais deste ano será a participação dos comércios paraguaio e brasileiro. Enquanto que nas lojas de Pedro Ruan, os descontos acontecerão entre os dias 7 a 10 e em Ponta Porã, o comércio terá descontos nos dias 8 e 9 de setembro. Os lojistas prometem descontos de até 50% nos produtos e devem participar aí deste evento pelo menos 39 lojas. Eu só espero, viu, Glória, que além desse desconto, o dólar não esteja tão alto, né? Porque não adianta nada dar o desconto e o dólar está disparado, aí o consumidor brasileiro acaba não aproveitando aí o Black Friday. Agora, Glória, só para a gente encerrar aqui a nossa participação, é bem provável que nessa data eu não consiga ir até a Pedro Ruan Cabaleiro. Então, se você for, traz uma lembrancinha para mim, tá bom? Pode deixar, porque eu vou, já estou me programando e aí, ó, vamos torcer para dar certo e pode deixar que eu vou trazer uma lembrancinha assim. Obrigado, Glória. Uma ótima tarde para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, e a gente segue aqui por aqui ainda falando ainda em Campo Grande, porque lá em Campo Grande o ex-prefeito Marquinhos Trade será investigado por assédio sexual. Vamos conferir trechos do secretário de Segurança e Justiça Pública falando desse assédio. Surgiram denúncias graves, inicialmente de três vítimas, elas foram ouvidas, foi instaurado o inquérito policial, segue em sigilo por conta dos fatos noticiados, as vítimas pediram proteção, a partir da oitiva dessas vítimas surgiram outros que estão sendo ouvidas também, conduzidas pela Delegacia de Atendimento à Mulher e tramitaram outros procedimentos que já foram concluídos e remetidos para o Poder Judiciário, mas não na Delegacia de Atendimento à Mulher, mas na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, já que aquela denunciante diz ter sido vítima quando era menor de idade. Então, esse procedimento já foi concluído, foi encaminhado para o Judiciário e tramita agora este novo inquérito policial que apura essas graves denúncias atribuídas ao ex-prefeito Marcos Tradi. E a equipe da CBN Campo Grande conversou com exclusividade com uma dessas mulheres vítima do assédio sofrido na época, quando o ex-prefeito ainda era vereador em Campo Grande, o vereador Marquinhos Tradi. Vamos ouvir um trecho desta entrevista. Eu estive no escritório dele, de advogacia, junto com outras pessoas, né? E o que aconteceu é que as pessoas que estavam comigo, ele pediu para ser retirada da sala, pediu para eu ficar sozinha com ele, e eu fiquei, e ele me abordou, me jogou contra a parede e tentou me beijar à força. Foi isso que aconteceu, mas eu consegui sair por debaixo dos braços dele, ele me desfez, assim, né? Sair rapidamente, foi questão de segundos, mas houve essa abordagem, ah, eu quero te beijar, você é linda, você é bonita, passou a mão no meu cabelo. E eu disse, não, mesmo assim, ele beijou o meu rosto, eu abaixei e saí por debaixo do braço dele. Nós vamos acompanhar esse caso, né? Essa investigação contra o ex-prefeito de Campo Grande e atual pré-candidato ao governo do Estado, Marquinhos Tradi, sobre esses casos de assédio sexual contra essas mulheres. Mudar de assunto? Falar de coisa boa agora. Quero falar de Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. Assadeira com tampa 4 litros por R$ 39,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Ofertas válidas até o dia 31 de julho ou enquanto durar os estoques. Festival de Inverno da Giga, a gigante do seu lar. E por falar em lar, você sabe que o TVC agora tem A Casa é Sua também, tem o RCN Esportes. Mas antes da gente falar da pauta do A Casa é Sua, o pessoal de casa já está participando? Com certeza, eu já tenho várias fotos aqui. Podemos ver? Segundona, ó. Claro que podemos. Quero ver quem é que está com a gente já, então. Vamos lá, então. Pode colocar aqui no nosso telão. Olha ela aí. Olha as maravilhosas. A Luciana. Boa noite, porque ela mandou na semana passada na reprise. Uma reprise, viu? Um beijo. Boa noite, Israel e Mari. Manda um alô aqui pra mim e pra minha filha. Eu chamo Luciana e ela chama a Pamela. Nós não perdemos um programa de vocês. Moramos perto do Corpo de Bombeiros. Ó, Lu e Pam, um beijo. Beijo pra vocês. Boa semana, viu? E ó, participa da nossa promoção. Obrigado, hein? Obrigado por vocês assistirem a reprise. Pode participar normalmente, tá? Participa também do Pix Verde e Amarelo, também, pra ganhar um dinheirinho extra. Um dinheirinho. Bora lá? Vamos para o próximo. Quem mais aqui com a gente, conosco? Uma fotinha. Opa! Essa foto aqui eu lembro. Eu também. Um pouco aí distante, mas quem mandou foi... Não tem problema. Bom dia, sou ouvinte de vocês todos os dias, uma ótima semana. Sou ouvinte, tá falando na Cultura FM. Manda o nome aí, meu amigo ou minha amiga, né? Porque não manda o nome e o bairro que você está ouvindo aí pelas ondas sonoras da Cultura FM. E agora temos uma foto do nosso amigo Ribamar. Ribamar, já até comentou no Facebook. Ele que acompanha a gente pela live, ó. Ah, porque ele está trabalhando, né? Sim. Ô, Ribamar, bom trabalho aí, meu irmão. Boa semana, Ribamar. Boa semana, isso mesmo. Muito obrigada. Bom trabalho, boa semana, uma semana iluminada e abençoada pra você. Tá bom, Ribamar? Agora temos a maravilhosa Lorena. Eu te falei que encontrei a Lorena na semana passada, né? Sério? É, ela me viu na praça e me deu um tchauzinho, Lorena. Ah, você foi na quarta? Beijo. Achei que na quarta, é isso. É, na quinta-feira você comentou. Um beijo pra você, tá? As aulas estão voltando, Lorena? Tá ansiosa? Conta aqui pra te amar. A raia da comunidade evangélica Emanuel. Emanuel. Beijo, 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 beijo. Beijo pra você, viu? Temos mais participantes? Temos, temos sim. Opa, e esse fera aí? Bom dia, eu sou o Diogo do Jardim Violetas, passando o último dia de férias na casa da vovó Maria. Aproveita, então, Diogo, aproveita, porque casa de vovó é muito bom demais. Come bastante, porque a comida de vovó também é muito boa. Ó, e amanhã nada de preguiça, hein? Nada de preguiça. Amanhã volta as aulas e ó, bora estudar. Abraço, Diogo, pra vó do Diogo, pra mãe, pro pai também. Toda a família. Toda a família. Preparado? Ah. Preparadíssimo. Sexta-feira teve isso aqui também? Não, é porque você... Sexta-feira teve isso aqui? Não, né? Na sexta-feira vocês não fizeram, né? Não. Foi, não, é o Rodrigo, vamos perdoar o Rodrigo. Agora, quando sou eu, começo. Ô, meu Deus do céu. Cidinho mandou o cardápio dele do final de semana. Franguinho com quiabo, pimenta bodinha. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tá com fome? Nossa, minha filha. Meu nome é fome. Meu nome é fome. Meu nome é fome. Cidinho, inclusive, esses dias nós recebemos aqui outra foto de comida e ele achou que era a sua... Uma outra telespectadora. É, mas era uma outra telespectadora também, a Elayne. Mas é brincadeira, pode mandar a foto aí do seu prato. Pode mandar, Cidinho. Pode mandar a foto do seu almoço, da sua região, não tem problema nenhum não. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. O importante é a gente sempre estar aqui brincando, descontraindo e mantendo a nossa amizade cada vez mais fortalecida. Com certeza. Mais uma fotinha. Mais uma, pra fechar? Eu falei que ia ficar demais essa foto, eu gostei. Eu gostei também. Neuza Brambila, ela disse que não perde um programa nosso. Neuza, beijo pra você, viu? Muito obrigada pelo carinho. Neuza, adorei a foto. Faltou você aqui na self. Faltou você na self. Mas tudo bem, na próxima você sai, tá? Obrigado. E aí? Agora vamos... Vamos já deixar bem claro pra você que até agora não mandou o seu nome no cadastro do Pix Verde Amarelo. Ainda dá tempo, viu gente? Se você não quer os 500 reais, preencha e faça a doação pra mim e pra Mari. Sim, nossa, adorei a ideia. Sai daí não, daqui a pouco tem muito mais. TVC Agora. TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 20x1,21, retificado R$ 99,90. Porta Sassazaki branca R$ 1.599,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito R$ 399,90. Kit Cas Ok Lotus pronto para instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho. Que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, a corda onda. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro, apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. TVC Agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Já parabenizamos aqui os nossos amigos motoristas. Novamente, aquele abraço para você que trabalha com caminhão, com motorista de aplicativo, para você que trabalha no ônibus, para você que apenas é um motorista do dia a dia. Cuidado, tá bom no trânsito? Por favor, cuidado. Lembre-se que sua família está te esperando lá em casa. Então, vá com tranquilidade e volte na paz, tá bom? Bom, a gente fala agora de economia. É que o índice de inadimplência no comércio de Três Lagoas registrou queda nos primeiros seis meses deste ano, na comparação com o primeiro semestre de 2021. Acompanhe na reportagem da Tati Simão. O número de consumidores que foram incluídos negativamente no SCPC em Três Lagoas teve queda no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento divulgado pela Associação Comercial e Industrial da cidade, nos primeiros seis meses deste ano, 1.484 consumidores treslagoenses foram incluídos no cadastro negativo. Porém, no mesmo período do ano passado, foram inseridas no sistema 1.601, o que representa uma redução de 7%. Na lista dos mais devedores, homens, solteiros e jovens são os que mais possuem alguma dívida aberta no comércio local. A faixa etária é dos 31 aos 40 anos e rapazes mais novos de 20 a 25 anos de idade. O translagoense tem feito do limão uma verdadeira limonada, que é para dar conta de manter as contas sempre em dia. Mas não está sendo fácil, por conta das altas da inflação e da diminuição do poder de compra. Por outro lado, em outra face dessa história, tem o empresário local, o comerciante que está hoje mais disposto e mais flexível a renegociar as dívidas do consumidor treslagoense. Talvez seja essa a justificativa na redução da inadimplência em Três Lagoas. É o que diz a gerente executiva da Associação Comercial Patrícia Melo Gorga. O empresário está aberto a essa negociação. E o consumidor pode, em busca do empresário, que o empresário está aberto a essa negociação. Ele está aberto a essa conversa, a essa tratativa para o acerto dessa dívida. Ele sempre está, mas ele entende toda essa dificuldade que vem, que aconteceu nesses dois últimos anos. E hoje ele ainda está aberto, apesar de toda essa retomada. A gente já sabe que hoje a economia já está melhor. Mas o empresário, ele sempre esteve com essa mão estendida ao consumidor. Segundo Patrícia Gorga, o momento econômico também é de retomada. Trabalhadores estão com mais crédito e dispostos a gastar mais no comércio local. Se deve ao fortalecimento, à retomada da economia. As pessoas estão conseguindo se fortalecer economicamente, elas estão conseguindo um trabalho, elas estão conseguindo arcar com as suas despesas. Muitos estão vindo aqui em busca de saber das suas dívidas para poder saudar essas dívidas. Muitos estão conseguindo arcar com as suas despesas de casa e voltando a consumir no comércio local. A gente vê o comércio com um movimento maior. Cada dia mais as pessoas estão andando no nosso comércio, estão consumindo. Gradativamente, esse volume de pessoas no comércio, essa compra no comércio local, ela está sendo melhorada. Apesar da diminuição da inadimplência no comércio, muitos três laguenses acabam admitindo. Estão ainda no vermelho. Vida financeira, lá na casa da senhora, está no azul com as contas tudo em dia, está no vermelho com algum... Está no branco, no roxo já. Por quê? Porque as coisas estão subindo demais, né? E o salário? Defasado? Demais. O que está pesando mais? Cartão de crédito, financiamento, aluguel? Mercado. Comida? O básico. O básico. Está no vermelho. Verdade. Verdade. E qual que é o maior vilão na sua realidade? É o cartão de crédito, é algum financiamento? Cartão de crédito. E financiamento também. Virou bola de neve? Virou. E aí? Complicado, né? Porque eu estou desempregada desde dezembro do ano passado. Então a gente tem que se virar como pode. Inclusive fazendo bicos com entrega de comida e a gente vai se virando. Está no vermelho. As coisas é tudo caro, né? Tudo caro. O mercado caro, o gás caro. E o salário mínimo não ajuda. Defasado? Isso, desse jeito. Qual que é o maior vilão na sua casa? Cartão de crédito? Foi algum empréstimo? São realmente as contas do dia a dia? A água e a luz. Que é o que mais sobe, né? A água e a luz estão subindo muito. Os vilões acabam sendo as contas básicas, então? Então, as contas básicas que a gente usa. Porque só aumenta. Em vez de continuar do mesmo jeito, não. Ele só aumenta. Está vendo que está difícil? Só aumenta. Está no vermelho. Com a conta atrasada. O que está pesando? É serviço que não estão conseguindo machar. Estamos tendo oportunidade de emprego. Em casa você está desempregada? Estou desempregada. A inadimplência estadual encerrou o semestre diferente. O número de consumidores inadimplentes cresceu quase 10% em Mato Grosso do Sul. Você viu que interessante, você que acompanhou a reportagem. Para uns é o cartão de crédito, é o vilão. Para outros são as contas básicas. Para outros é a questão alimentícia. E isso mostra o real cenário em que o trabalhador brasileiro vive. Realmente está difícil. Está difícil. Dar um jeito aí de diminuir o ICMS do combustível. Mas não se iluda, tá? Em dezembro volta tudo ao normal. Depois eu falo, ah, você está... Não, não se iluda. Volta tudo ao normal. Aí, meu amigo, eu quero ver. Bom, o que eu quero não só ver, mas eu quero saborear, meu amigo, é a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos e saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Então, anota aí. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. A venda dos convites é na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. Não fica de fora, não. Vamos se ver lá. Eu vou instalar a Mari também. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Quer saber mais? Então, anote o telefone aí, ó. 2105-3571. 2105-3571. Lembra que eu falei da gasolina, dos combustíveis? Pois é. O valor do litro da gasolina e do etanol está mais barato aqui em Três Lagoas, comparado o que o consumidor vinha pagando há cerca de 15 dias. O combustível vem sofrendo reduções e o motorista está mais satisfeito. Gasolina na casa dos cinco e etanol na faixa dos quatro reais do litro. Até parece uma ilusão, mas é real. O litro dos dois combustíveis estão mais baratos em relação às últimas semanas em Três Lagoas. A gasolina chegou a custar quase oito reais e o litro do etanol se aproximou dos sete. O motivo da baixa é a redução do ICMS da gasolina de 30% para 17%, além da queda de impostos federais e a redução da pauta fiscal anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja no início deste mês, conforme explica o diretor executivo do Simpetro em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto. Ocorre que a Petrobras, através de nota, informou ontem que reduzirá o preço do combustível da gasolina especificamente em 4,9%, que equivale em torno de 13 a 14 centavos em média. Importante frisar que esse realmente é uma queda de preço do produto. E não de impostos como foi os anteriormente, a semana passada foi reduzido. Então esperamos que os outros produtos, tanto o etanol como o diesel também, sigam a mesma linha e tenhamos outras quedas futuramente. O proprietário de postos de combustíveis, Leandro Marani, destaca que o anúncio feito pela Petrobras no último dia 19, já foi repassado ao consumidor final nas bombas de gasolina. Na medida do possível a gente tem repassado, guardando acabar os nossos estoques, que é um valor considerável, o que é importante, onde posso fazer, ter bastante cuidado nessa queda e sim repassar os nossos consumidores. E tem novidade ainda, a Petrobras ainda disse que ainda essa semana vai ter mais redução. A gente já tem uma margem de quanto? R$ 0,20 no primeiro instante, contando com a diferença de ICMS, que foi em torno de quase que R$ 2,00 por litro, e agora me parece que vai ter mais R$ 4,00 a R$ 0,07. A nossa gasolina chegou a R$ 7,89, etanol a R$ 6,50, R$ 6,49. Hoje reduziu bastante, o consumidor está super contente, o que é importante no cenário brasileiro, no cenário economia que a gente está vivenciando. A Petrobras anunciou corte de quase 5% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. Em Mato Grosso do Sul, o impacto é de em torno de R$ 0,14 a menos no litro do combustível. Outro combustível que também deverá ser impactado por essa queda no valor é o etanol, que tem em sua composição 27% de gasolina. Na prática, os anúncios feitos pelo governo estadual e federal já estão sendo repassados para o consumidor final. Na bomba, o preço do litro, tanto da gasolina quanto do etanol, já apresentam uma redução expressiva e o consumidor só comemora. Totalmente mais barato, sensacional, estava pagando quase R$ 8,00, agora estou pagando R$ 5,00 e pouco, quase R$ 2,00 de diferença, perfeito. O senhor abastece no álcool ou na gasolina? Sempre na gasolina, só quando eu vou viajar, que eu prefiro o álcool, mas dentro da cidade 90% dos abastecimentos sempre na gasolina. Ah sim, com certeza, o preço agora está bem acessível, o que estava antes estava inviável, você abastecer carro, não compensava, agora está bem. E como é que você estava fazendo com a gasolina mais cara? Continuava colocando gasolina ou começou a fazer rodízio, pegar carona? Isso aí, eu fazia rodízio, pegava carona, funcionava o carro uma vez na semana, para não ficar gastando muito, vinha o máximo uma vez aqui abastecer. Agora já dá para rodar todo dia com o carro? Quase todo dia, não dá todo dia, mas dá para dar uma andada melhor agora. Agora aqui eu vou encher o tanque, 5 litros, é uma bis, é bem econômica, vou abastecer 5 litros. Vai dar uma média de quanto? Vai dar uma média de hoje, vai dar uma média de quase 6 reais, dá 5 vezes 6, 30, 30 reais de combustível, vai encher os 5 litros de combustível. E um mês atrás, se fosse encher o tanque da bis, gastaria quanto? Em torno de 42 reais, mais ou menos. Então já está economizando? Muito. A gasolina, que chegou a custar próximo de 8 reais, é agora encontrada na faixa de 5 reais e 66 centavos nos postos de combustível de Três Lagoas. O etanol vem sendo comercializado a uma média de 4 reais e 59 centavos na cidade. Ah, se ficasse assim, ô glória, ô glória. Lá na capital, inclusive, onde estive neste final de semana, eu encontrei a gasolina por 5 reais e 22 centavos. Olha, mais em conta do que aqui. É, Três Lagoas precisa também diminuir mais aí pra gente conseguir um preço bastante, mas tá bom. Não, não vamos reclamar. Muda de assunto pra... Ai, meu Deus do céu. Depois sobe aí e fala que culpado sou eu. Não, muda de assunto. Temos participantes? Com certeza. Mas antes, Mário, deixa eu lembrar que a palavra-chave do TVC agora é 7 Farma. Então, mande nota de áudio, mensagem de texto, selfie, que nós, eu e a Mário, respondemos automaticamente um cadastro pra você preencher. Gente, não é golpe, pode preencher à vontade, tá bom? Pessoal, esse é golpe do Pix. Que golpe do Pix, nada. É o cadastro da maior promoção que tá premiando 1.200 reais na sexta-feira, gente. Pois é, gente. Se você não quer, preenche e faz a doação pra mim e pra Mário. Não tem problema, não. Pensa, se a pessoa ganha 500 reais, 250 é meu, 250 é seu. Ó, que coisa linda, né? E quanto mais pessoas da sua família participarem, maiores serão as chances. Então, preencha o cadastro intuitivo, fácil. E a palavra-chave, 7 Farma. Pois é, gente. Vamos pra lá, pra nossa janela. Vamos pra nossa selfie. Vamos mostrar esse povo bonito. Cadê? Vou olhar aqui. Você pediu o cardápio do final de semana, Israel. Não, gente, o que que é isso, gente? Você é brincadeira. Nossa senhora. Olha aqui. Falta de respeito com o trabalhador brasileiro. É o Sumato Grossense. Vamos falar? Falta de respeito com o trabalhador brasileiro que tá desde as 5 horas da manhã de pé, gente. O bom Sumato Grossense gosta de um tereré. Não tô olhando. E gosta de uma... Não tô olhando. Isso é picanha? Eu não tô olhando. Não tô olhando. Não tô olhando. Não tô. Tá, mas você já olhou. Olha. Que isso, hein? Meu Deus do céu. Coisa boa. Deixa eu ver aqui quem que mandou pra gente. Linguicinha ao fundo, franguinho aqui, passarinho ali, um frango a passarinho, né? Pra fazer o... Não, passarinho só frito, né? Essa aqui é um franguinho assado mesmo. Olha, quem mandou pra gente não foi Cidinho. Não, não foi. Não foi Elaine. Também não foi. Sabe quem foi? Quem foi? Eva Paula, da Quinta da Lagoa. Bonito pra senhora, né, dona Eva? Brincadeira, né? Tá bom, então. Eva, da próxima vez você faz tudo isso aqui. Beijo, brincadeira, gente. É brincadeira. Que delícia, hein? Que delícia, né? Eu devia mandar o meu também. Vocês iam ver. Aí que vocês iam ver. Por que você não mandou? Vou mandar o meu. Vou mandar, calma. Agora eu vou mandar o meu. Deixa eu mandar aqui. Enquanto você pega aí, produção, por favor, qual que é o próximo? Ah, deixa eu pegar aqui essa maravilhosa que mandou foto pra gente. Ela sempre roubou. Ah, quem é essa? Sempre participa. Quem? O nome dela? Ela é a Sueli Fabris, do Jardim Paranapungá. Ó. Sueli, um beijo pra você, viu? Muito obrigada pela participação. E ó, se já recebeu o link aí, boa sorte. A senha, sete farm. Sete farm. Se não preencher ou não receber, eu manda um assim novamente que eu mando aí pra você. E se não quiser também os 500 reais, você pode doar pra gente. Preenche e doa pra gente. Beijo, minha querida. Próximo. Opa, e esse grande aí? Esse aqui é o avô do Jailton. E ele tá completando 82 anos. Hoje? Hoje, você é um beijo pro senhor. Parabéns. Muitos anos de vida, viu? Parabéns. Vida longa. 82 anos. Será que eu chego? Não. Com essa vida que você tá levando, minha filha. Marcelo, tá diferente. Ô, Marcelo, onde que ele tá? É uma piscina, né? Uma piscina de fundo. Não tem aqui as bebidas, lembra? De fundo, a TV mudou. Adorei. Nós não iremos mais ficar contando quantas rolhas de vinho e nem as tampas de cerveja. Marcelo, eu prometo, prometo. Um abraço, meu amigo. Marcelo, um abraço pra você. Obrigada, viu? Pela participação. Temos mais? Tinho de sempre. Temos. Olha, quero falar dessa pessoa muito maravilhosa. Pode falar. Porque ela participa aqui das nossas promoções e ela já ganhou vários prêmios. Ela mandou assim, ó. Bom dia, Israel e Mari. Assista o TVC todos os dias. Que legal. Ontem foi o meu aniversário. Ontem? Eu passei muito bem o fim de semana. Que delícia, né? Um abraço. Já reconheço, porque já tirei umas fotos com você aí quando estive para pegar prêmios. Eu sou a Alzira Medina, do Vila Nova. Dona Alzira, eu posso provar. Por favor, produção, a próxima imagem. Parabéns pelo seu aniversário. Ela foi a primeira pessoa, quando ainda trabalhava na recepção, que chegou lá e falou pra mim. Eu te assisto todos os dias. Dona Alzira, um beijo pra senhora. Obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Felicidades. Temos mais participantes? Temos. Olha, não chegou ainda as aulas, então a criançada está aí aproveitando, Israel. Já é a saideira das festas, já, hein, pessoal? O nominho deles? É a saideira já, aproveita aí bastante o dia. É o David Alas Gomes. Grande David. Do Jardim das Orquídeas. David, um abraço pra você, viu? Muito obrigada. Show de bola. E agora? Agora temos nozes, ó. Ah, e por falar nozes? Ah. Rapaz, ó, eu fui pegar meu WhatsApp, eu não queria pegar o WhatsApp, porque toda vez que eu pego o WhatsApp aqui, tem uns... Ah, não. Um povo traíro que começa a falar umas coisas aqui. Manda um abraço pra Marília, ela tá nos assistindo. Obrigado, tá, Marília? O teu marido eu não vou mandar, não. Quem colou o negócio aqui? Um abraço pra Marília e pro Alessandro. Manda um abraço pro Alessandro, vai, manda. Vai ter coragem de ler? Não, não. O diretor tá aqui. Eu passo essa pra você. Ah, então. Eu passo. E esse grande aí? Esse aqui, ó. Bom dia, Tia Mari e Tio Israel. Aqui é o Vitor Hugo, do bairro Nova Três Lagoas. Eu estou ansioso para voltar às aulas amanhã. Um abraço, boa semana pra vocês. Eu também era assim. Não gostava de ser de feio. Ficar ansioso pra voltar às aulas. Tamo junto, irmão. Pois é. Olha um doce de abóbora com coco e chocolate. Você gosta? Não gosto de doce. Eu não queria mesmo. É, mas você é judio, meu, né? Tá aí, né? Bom dia, sou Marisca, aqui do assentamento de três irmãos. Doce de abóbora com coco. Estão servidos? De sobremesa, né? Perguntou se formiga que é doce. Por favor, por favor, pode servir pra gente. Estão servidos. Muito obrigada, Marisca. Aí, ó. Hã? Aqui é do pai, meu filho. Aqui foi ontem. Ó. Ah, Photoshop líquido, mais conhecido como isotônico de cevada. Marisca e ela. Tá bom? Ô, Israel, eu não queria falar nada, não, mas essa foto tá parecendo você da internet. Ah, filha, aqui, ó. Ó, ó, ó. Na semana passada, teve um traíra. Não, você não é fotógrafo, não é fotógrafo. Eu tive que provar que eu era fotógrafo. Ah, você provou. Ah, entendi. Entendi. Eis aqui a minha fotografia. Tá aqui. Tá de parabéns. Lá no quintal de casa. Dampa que eu tô fazendo propaganda. Seja bem, Marisca. Ó, próximo bloco tem a casa é sua. Só tem não. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Ah, sei como eu. Eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé. Só acreditar. Comprar e acreditar. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro, sorteios, 10 mil reais em cada. No quarto, sorteio um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, a corda onda. Guarda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão. A partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira. Agora estamos com imagens externas da Avenida Ranufo Marques Leal. Bom, trânsito aí você já conhece. Quem é de Três Lagoas sabe que é intenso todos os santos dias, independente do horário. Neste momento, termômetros na casa dos 30 graus. Já falamos também da previsão tempo. Não tem chuva. Opa, tudo bom? O cara piscou aí pra gente aí. Como vai? Boa viagem, amigão. Bom, 30 graus neste momento e não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Opa, tudo bem? Mais um também tá piscando pra gente. A gente vai cumprimentando. Parabéns aos motoristas. Ó, você já sabe, né? Não sabe ainda? Já deu o baixo horário. Casa é sua. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Tati, como está? Semana começando. Como é que foi de fim? Comprou dois. Opa, tava na casa de mamãe. Ai, que delícia. Eu vi mesmo. Mas aquela foto era do Pinterest. Segundo o Megamari. Foto de internet. Mais uma. Revela. Instagram ou Pinterest? Vocês podem fazer aí a controvérsia que quer, meu amigo. Depois de um final de semana maravilhoso. Ó, tô de boa. Não vou entrar nesta guerra. Se não vi, se não comi, não acredito. Tava bom, porque quem fez o churrasco foi o meu pai, cara. Ele não deixou nem chegar perto. Não, deixa eu ajudar, não. Não chega. Deixa eu ajudar, não. Não chega. Então tá bom. Então, quer que fazer fácil. Deixa com quem joga com a camisa 10. É isso aí, minha amiga Tati. Vamos de uma casa sua, porque já estamos no nosso bate horário e agora é comigo. Roda a vinheta. Olha só, na pandemia da Covid-19, centenas de trabalhadores foram aí impactados, principalmente aí com suas jornadas reduzidas, outros infelizmente foram desligados dos seus postos de trabalho, mas tem uma fatia muito especial desses trabalhadores que acabaram aí se reinventando na pandemia. Hoje a gente conta a história de uma Três Lagoense que encontrou no hobby de fazer ali, ó, crochêzinho, uma grande fonte de renda. Vamos conhecer juntos a história de Carol Freitas, a crocheteira aqui de Três Lagoas. Tapetes, crópedes, cachepô, fita métrica, linha e agulha de crochê. E você deve estar imaginando que eu tô aonde? Na casa de uma vovó? Nananina, não. Eu tô na casa de uma jovem empreendedora, a Carol Freitas, dona do perfil K Entre Nós. E hoje a gente vai desmistificar que crochê e jovem combinam sim na mesma frase. Bora lá. Meu nome é Carol Freitas, eu tenho 25 anos, sou formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Engenharia de Sogrão de Trabalho. Atualmente eu trabalho com meu pai na oficina mecânica e também com crochê. Sou girl boss. Eu comecei lá na adolescência com a minha mãe. Ela foi me ensinando, a gente foi fazer um tapete juntos, né, com crochê. E aí eu fazia uma carreira, ela fazia outra carreira e foi aí que eu fui aprendendo. Só que ficou por ali mesmo, lá na minha adolescência, meus 14, 15 anos. Eu até comecei a fazer um tapete sozinha, só que eu não terminei. Coloquei lá no guarda-roupa e por lá ele ficou por anos. E aí, em 2020, veio a pandemia. Aí eu trabalho junto com meu pai, né, e com o lockdown, né, o movimento deu uma diminuída. Ele falou assim, olha, pode ficar meio período lá em casa, não tem necessidade de você ficar aqui o dia inteiro, né. E eu comecei a ter esse tempo livre no período da tarde aqui em casa. Aí eu falei assim, vou terminar aquele tapete que eu comecei, que ficou guardado lá, no meu guarda-roupa. Então, comecei aquele tapete, terminei, postei nas minhas redes sociais e teve muito comentário, o pessoal comentou, estava muito bonito. E aí eu comecei a ter interesse em pesquisar mais outros materiais, outros tipos de coisas, né, com crochê. E foi aí que eu comecei a me envolver com crochê mesmo, porque eu vi que tinha interesse das pessoas. Pra mim era incrível pegar uma matéria-prima e com a minha mão fazer um produto final, sabe. E foi isso. Aí até hoje eu já trabalhei em vários setores, desde a organização de casa, com kits, tapete e vestuário, acessório, bolsa. E tô nesse meio aí. Entre linhas e agulhas, a Carol tem feito do hobby um negócio. A terapia do crochetar tem rendido à engenheira uma grana extra que a fez descobrir uma nova paixão. Bom, tô livre. As pessoas estão gostando do que eu tô fazendo. Vou começar a trabalhar com isso. E aí eu comecei a vender chaveiros na época, né, em fio de malha. Comecei a vender chaveiros na cidade inteira. E logo depois comecei a pesquisar, né, porque eu fico futricando essa internet inteira. Comecei a pesquisar, pesquisar. E comecei com as bolsas, que foi o boom do meu crochê. Que eu acho que eu vim de mais de 100 peças de bolsa na época. E aí eu comecei a tratar isso como negócio, né, como uma fonte de renda pra mim. Porque tava, assim, gerando uma ajuda pra mim, né. E foi aí que eu, ali em 2020, ali pelo junho, julho de 2020. Qual que é o seu carro-chefe hoje? Hoje é o vestuário, que são as roupas, né. Deu uma cessada lá nas bolsas, o bolso ficou lá em 2020, 2021. E hoje em dia é o vestuário, que são os cropped, né, blusinha que eu faço. Qual que é o preço médio pro consumidor? Ah, varia aí de 70 a 130 reais. Mas e aí, Carol? Crochê, é coisa de vovó? Não, gente. Pelo amor de Deus, crochê não é coisa de vovó. Hoje em dia, crochê é moderno. A gente pode usar em qualquer ocasião. Tá super em alta, todo ano. Não é só no começo ou no fim do ano. É todo ano em alta. E eu tento passar isso pros meus seguidores. Que é moderno, sim. Que pode ser usado, sim. E é isso. Você tá conseguindo influenciar digitalmente a moda aqui em Peplagoas? Tô tentando, né. Eu acho que sim. Acho que eu tô conseguindo, viu. Vem de muito crochê já. Muito crochê. E como não passa de mágica, bem que podia ser, né. Você viu? Ela rodou e pronto. Já tava pronta a peça. Que bacana. Que bacana. E assim, admirável, né. Porque zero aptidão, zero dom aqui da minha parte. Isso realmente... Mãos de artesão. Olha lá, hein. A senhora já está aí com a casa pronta, que eu estou sabendo. Logo, logo vai deixar essa vida aí de, né. De solteira. E passar a ser uma dona de casa. Uma senhora casada. Então já fica a dica. A dica disso. Se você quiser contribuir com o meu enxoval, aceita os recebidos, tapete, edredom. Caminho de mesa. Caminho de mesa. Guarda-nápico bordadinho. Agora não espere que eu vá bordar, porque não. Então, hashtag Tati Simon vai bordar. Ou hashtag faz crochê. Bora, subiça. Hashtag não me decepciona. Tati, obrigado. Obrigado você, amigo. Manhã você volta. Combinado. Mas a casa é sua. Sim, pirilhinho. Beijo pra você. Beijo pra todo mundo. Bom, porque eu vou pra cá, porque ela vem chegando de cá. Estou aqui. Rapaz, eu estou feliz da vida, hein? É Tati Simon. É Mari Verdun. Ô, eu falei pra você aqui, rapaz. Que esse ano as coisas iam ser diferentes na minha vida. Eu avisei. 2021 foi um chororô danado. 2022, amigo. Só alegria. Por falar em alegria, já está na hora de sabermos quem vai já pro sorteio final. Pré-sorteio, né? Vamos de pré-sorteio. Quem vai pro sorteio final na sexta-feira. Lembrando que a chave do TVC agora... Sete Farma. Boa! Computador, processa pra gente o sorteado ou a sorteada desta segunda-feira e vai ser... Oi! Já está aí, ó. Sônia Honório do Interlagos. Sônia, cruza os dedos aí, porque ó, um passo você já deu. Já está lá na sexta-feira pra poder concorrer aí a 500 reais. Que bom, Sônia. Você já está aí pré-selecionado. O que acontece agora? Durante a semana, até quinta-feira, todos os programas do grupo RCN, ou seja, Bande FM, Cultura FM e TVC fazem o seu pré-sorteio. Sim. Na sexta-feira, a gente reúne toda essa galera. Todo mundo. Joga lá no caldeirão. Vai, meu filho. Agora, e aí, o computador sorteia novamente. Vamos falar das empresas, já que você está falando? Vamos, vamos sim. Porque assim, você pode participar aqui no TVC ou comprando nas empresas participantes. Mais de uma chance, né, gente? Vamos lá, então? Vamos lá, multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Toareg Seguros. Alto Oeste Chifrolé Consórcios. WCA Ferragens. E Rio Piscinas Três Lagoas. Anotou tudo? Vai gastar em algum nicho desse, né? Vai nessas empresas participantes. Aumenta a sua chance de levar R$500 para casa. E o vendedor que te atender leva R$200. Então, ó, vai lá e aproveita. Bom, já sabe. Vem aí. Ah, quero ouvir. RCN Sports. R$200. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantação.